Vamos chegando moçada Toca a noite inteira Num estilo bem largado Gaiteiro e pesado Toca a noite inteira Os bandanos da minha terra Seus gaúchos muito bem pionchados Dançando com lindas prendas Vestido de renda fazendo rodado Quando a prenda é morena Eu saio dançando muito apaixonado Quando a prenda é morena Eu saio dançando muito apaixonado Se a loura é sagaúcha Um laço que puxa e me prende a teu lado Se a loura é sagaúcha Um laço que puxa e me prende a teu lado Eu me amo sempre ser feito O coração fica preso na armada A bem do caboteiro Neste entreveio arruma a namorada Vou embora gaúchinha é madrugada e está clareando o dia Vou embora gaúchinha é madrugada e está clareando o dia Dançando a noite inteira Dançando a noite inteira A prendinha parceira foi só alegria Dançando a noite inteira A prendinha parceira foi só alegria Os bandanos da minha terra Seus gaúchos muito bem pionchados Dançando com lindas prendas Estreio de venta fazendo o rodado